Iracema Chorei, eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor, foi você Iracema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava não Iracema, você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu E ela vive bem juntinho de nosso Senhor De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos Iracema, eu perdi o seu retrato Iracema, fartavam vinte dias pra o nosso casamento Que nós ia se casar Você atravessou a São João Vem um carro, te pega e te pincha no chão E hoje ela vive lá no céu E hoje ela vive lá no céu E hoje ela vive lá no céu Amém. Amém.